O dia do desafio está chegando, é quarta-feira dia 27 e nós voltamos a falar agora com o Fábio Silveira, ele que está coordenando o dia do desafio aqui através do Sesc em Cachoeira do Sul. Fábio, o que podemos dizer para a comunidade de Cachoeira, para quem ainda não se inscreveu ou está sabendo agora do dia do desafio, dá para participar ainda ou o tempo já passou e não dá para participar mais? Com certeza, está quase na hora, nós estamos contando os minutos para chegar na abertura do dia do desafio e a gente convida todas as empresas, entidades, enfim, que gostariam de registrar, que ainda não foram visitadas, que gostariam de registrar suas atividades, seus desafios, podem nos procurar aqui no Sesc, na rua 7 de setembro 13 e 24 ou ainda pelo telefone 3722 3305, está nos comunicando, a gente pode fazer a visita na própria empresa para buscar a ficha, levar uma ficha de inscrição, como também podemos estar fazendo tudo via e-mail para ser mais rápido e mais fácil de chegar ao nosso conhecimento também, o registro, que é muito importante. O envolvimento comunitário é a nossa grande vitória, então nós queremos envolver o máximo de pessoas no dia do desafio para sair do sedentarismo e fazer 15 minutos de atividades físicas. A meta então é bater o número do ano passado, que foram cerca de 20 mil pessoas, isso? Em torno de 20 mil pessoas, o grande desafio é batermos essa meta, a nossa meta, claro, tem a questão da competição com mais duas cidades, mas a nossa grande meta é envolvermos um número maior de pessoas do que nós envolvemos o ano passado. As atividades que já começam a acontecer aqui em Cachoeira do Sul, na virada já de terça para quarta-feira, com uma rústica à noite, no começo da madrugada, e eu volto aqui a fazer o desafio para a nossa apresentadora, como já deixei na sexta-feira, quando conversamos com o Fábio aqui na Academia do Sesc. Nós não queremos somente cobrir as atividades do dia do desafio, mas e aí, a apresentadora do NT Sul vai participar também?